Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Carpe Night assinando a trilha sonora do nosso programa a semana toda. É claro que no decorrer da semana nós vamos conversar com essa turma, saber mais desse projeto musical que é novo na cidade, saber onde eles se inspiram, como eles ensaiam, como eles produzem música aqui na nossa cidade. Você não perde por esperar. Mas hoje o assunto é bem interessante. Você fala quantos idiomas? Você é bilíngue, trilíngue, poliglota? Falar línguas para você significa exatamente o quê? Uma posição melhor no trabalho? Você tem a capacidade de desenvolver, conectado a isso, várias atividades ao mesmo tempo? Como o nosso Estado lida com a questão de quem fala várias línguas, vários idiomas? O bilíngue, por exemplo, a nossa universidade, como ela lida com isso? O mercado de trabalho? Quais são os benefícios financeiros de trabalho, profissionais e pessoais nesse sentido? Hoje o nosso programa vai ser bem interessante porque ele vai ser uma espécie de torre de Babel, do bem. A gente tem na nossa área VIP de conteúdo, pessoas das mais diferentes áreas que vão nos ajudar a entender mais sobre os benefícios disso, porque eles falam várias línguas. A gente tem a professora Germane de Aguiar, a Luciene Melo, o Tiago Souza, ainda a Ofeli Pachon, a gente tem o Alejandro Zuliquin, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, porque já está aqui também conosco, é uma linguista para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo tão interessante e que vai além de um trabalho melhor, além de uma posição profissional melhor e além de se comunicar melhor. Quais são os benefícios em todas as áreas de se falar mais de um idioma? Então, daqui a pouco, a Ana Cláudia Oliveira, que é a coordenadora de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Piauí, e ela é uma linguista, vai nos ajudar a falar sobre isso, principalmente sobre os impactos da globalização e da tecnologia para conectar pessoas, a importância do aprendizado de línguas estrangeiras dentro desse universo. Se o mundo globalizou, a gente tem que falar a língua que o mundo está falando. E quais são os idiomas? O inglês ainda é, sim, a língua principal, mas a gente tem outros idiomas conectados a esse mercado e a esse mundo globalizado. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar com todos vocês, estou bem feliz que vocês vieram. Sei que é super complicado, porque cada um é de uma área, daqui a pouco a gente vai apresentar individualmente cada um de vocês. A gente tem o doutor Cícero Alves também, que eu deixei de mencionar. Ele também está dentro desse universo. Aliás, nós já mostramos uma matéria aqui no nosso programa sobre os encontros das pessoas que falam francês aqui na nossa cidade. E o doutor Cícero, que é otorrinolaringologista, também faz parte desse universo. Mas cada um aí no segmento, a gente vai contar a história e essa paixão por um outro idioma e por muitos idiomas. A gente tem pessoas na nossa área VIP de conteúdo hoje que falam cinco línguas, são poliglotas também. Então, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma pessoa aqui que fala muito mais que cinco línguas. É o Amaury Jucá, porque fazer graça com ele mesmo. Boa noite, Amaury. O Amaury já foi até para Libras, tá, gente? Que é um idioma super interessante. Eu falo alguns idiomas. Eu não gosto de falbar, não. Eu falo alguns. Eu falo português. Eu falo inglês. Eu falo francês. Eu falo francês. Eu falo rio e tinh tinh. Chineses, que eu falei. Alemão? Isso é um inglês. Japonês? Chines e hondintão. Holandês? É parecido com alemão? É, é parecido. Maia, eu estive falando em idiomas, né? Você é um homem de muitas línguas. De um gatinho. Pega, não pega com o rato. Pega, não pega, pega, não pega. O rato driblando. Esse gato driblando, driblando. Corre daqui, corre dele. Pega, não pega, pega, não pega. Até que o rato empate na toca. Se entocou lá e o gato ficou na porta. E nada do rato sair. Aí passou um tempo. Aí o ratinho escutou. Chegou o cachorro. Se chegou o cachorro, o gato foi embora. Aí o ratinho saiu sossegado. Quando ele saiu, o gato pegou. Mas rapaz, eu escutei um latido. E o gato, meu amigo, quem não fala pelo menos dois idiomas neste mundo de hoje, está morto. A Mauri Juca, daqui a pouco ele vai ser intérprete de novo aqui do nosso programa. Porque você sabe que ele também ocupa essa função. Sempre que a gente tem alguém que fala uma outra língua, um outro idioma aqui, é o Amauri o nosso intérprete. Então você se prepara aí do outro lado. Antes de ir para o intervalo comercial, eu queria chamar o recado do Carvalho Supermercado. Tem sempre um partilho da gente nos fazendo economizar. Pode rodar. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em três vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em dez vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho. Tem sempre um bem pertinho de você. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes, deixa eu falar logo esse recado para a gente ganhar tempo para o nosso próximo bloco. Olha, o Senac está com matrículas abertas para cursos de capacitação profissional, que são várias áreas. São mais de 200 cursos de todos os níveis e à distância presencial. Você tem que usufruir dessa oportunidade de qualificação profissional que só o Senac no Brasil oferece com a qualidade que ele oferece, com os preços que ele oferece. Inclusive, muitos cursos, a maioria deles, você pode dividir em dez vezes no cartão. Tem desconto pagando à vista. É realmente incrível. Acessa aqui no nosso estado, mas você que nos assiste no Maranhão, em São Luís, em Fortaleza, em Rondônia, Tocantins, nós somos a Rede Meio Norte de televisão em vários estados. Você pode acessar o site nacional do Senac, o senac.org.br e você vai também usufruir dessa capacidade de melhorar a nossa vida profissional que o Senac tem. Seja você também Senac. Vou com o Carpinage para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os benefícios que são muitos de se falar outros idiomas. Até já. O que é o que é o Enfim? O que é o Enfim? O Enfim? But it's the only thing that I've known When it gets hard You know it can get hard sometimes But it's the only thing that I've known But it's the only thing that I've known 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 It's the only thing that I've known